Essa aqui é de alho Tem dinheiro aí, não tem? Hã? Tem dinheiro aí, né? Começou o vídeo Oi, oi gente, bom dia, bom dia, tudo bem com vocês? Dá bom dia aqui pra eles, amor? Bom dia, bom dia, pessoal Olha só, gente, hoje é o dia de visitar mais uma feira aqui em Santarém Que vocês ainda não conhecem, mas vocês vão conhecer agora Que é a feira da Coab, viu? Então, fica aqui, olha, fica aqui na Avenida Barão de São Nicolau Tá? Vamos no bairro de Santana, gente Aqui no bairro de Santana E agora a gente vai sair aqui Eu quero mostrar um pouco do movimento aqui fora da feira, tá? Essa feira não é tão grande Eu já mostrei outras feiras bem maiores, tá? Mas é mais uma das feiras que são bem movimentadas aqui em Santarém Então bora lá comigo Mas antes disso, deixa o like aí, tá? Se inscreva no canal Comenta, compartilha Né, amor? Lembrando, pessoal, que a feira, ela tá em reino Ela tá, na realidade, tá inaugurando, né? A prefeitura fez Ela ampliou aqui o espaço, né? Porque era muito, era muito, é, estreito, né? As barraquinhas eram muito pequenas Na realidade não era coberto, né, amor? Agora tá coberto Não, não era coberto Cada um tinha sua barraquinha Mas bora lá pro vídeo, tá? Que eu vou mostrar pra vocês melhor Gente, coloquei aqui o microfone Bora sair agora aqui do carro O Johnny ali tá pegando a camerazinha Porque aí ele vai fazer outras filmagens, né? Me ajudando aqui Olha só, gente Aqui, ó É na frente aqui do lado da feira, tá? Aqui é do lado da feira Aqui tem um posto de gasolina, ó Deixa eu passar na câmera devagar, né? Pra vocês olhando Tem gente que me briga aqui Ô, Maria, passa a câmera devagar, viu? Pra gente olhar direito Desculpem, pessoal Aqui tem o estacionamento, né? O pessoal pode deixar os carros aqui, ó Aqui o pessoal vende... E aqui, gente É aqui que eu falo, ó Eles fizeram... Isso aqui é novo, viu? Essa cobertura aqui é nova Não era assim Eram barraquinhas desse jeito aqui, ó Bom dia Viu? Eram várias barraquinhas Uma do lado da outra E agora eles ampliaram Por desse jeito Ficou bem melhor, né, gente? Ficou quanto também no tempo do inverno E agora vamos lá mostrar pra vocês O que nós temos de bom aqui Nesta feira maravilhosa Aqui, gente, ó Bom dia, bom dia Já encontra aqui Um monte de camarões, né? Pra... Aqui tem os piracuí Pra quem não conhece os piracuí Esse aqui, gente, ó A farofa do peixe, viu? Quanto que tá esse, amor? 10, né? 10 Tá 10 reais, gente, ó Quanto tá o quilo do camarão? O pacote é 10 Tem de 30 Quanto é que tá o queijo, Cláudio? Tá, tá 35 35, né? E o... Manteiguinha? Olha só 50 reais o quilo do manteiguinha Vamos lá, viu? Vamos lá O Johnny tá ele filmando também Quanto ficar com o microfone Tá Aqui, gente, ó A banca do queijo Queijo quali 35 E o manteiguinha 50, né, querido? 50 reais, gente, ó Aqui também tem piracuí, viu? O pessoal pode estar... Olha, gente, esse aqui que é o jambu Coloca no tacacá, ó Quanto que tá o jambu, querida? 5 reais 5? O que que é? É o massinho, né? Massa Ah, tá, tá 5 reais, gente, olha O jambu Coloca no tacacá, viu? E aqui tem tucupi, ó Diga, mano Tem vários preços, né? Tem, mano, vários preços Qual é o menor preço daqui, a garrafa? O melhor preço que eu tenho pedido é reais Isso aqui é 3, porque isso aqui é batido, não tá? Esse aqui é 2 2, que é normal 3 batido, aí tem o de 6 aqui de 1 litro E tem o aqui de 2,50, que é 2,5 Ah, sim E se esse caso for comprar de unidade For comprar pra revenda, tem desconto Aqui é 2,50, que só é 2,5 Aqui só é 5 reais Ah, tá, obrigada, viu? Papioquinha A tapioca, se for só 1,5 Se você lá, imagina, faça 4 reais 1,5 kg E tem 1,8 kg Então tem 1 kg É, 1 kg Aí dá de fazer 10 e dá de fazer 8, tá? Ah, sim Ó Obrigada, viu? Ainda não deu, interessa Olha aí, gente Aqui também tem farinha, claro, né? Que não pode faltar a farinha Quanto que tá o quilo, amor? Ah, não é dele Quanto que tá? Oi? 10? É 1 kg que tem aqui? Não Não? Ah, tá 10 reais, gente, ó Essa farinha, ela é de com corante, né? São pico É? Ah, tá E qual é a original sem corante? Essa aqui é sem corante E quanto que tá o quilo dela? 1,2 kg Também 10 reais, é? Ah, tá Essa aqui, gente, é uma puba, não, né? Ah, a puba é essa Ah, a puba é essa E essa aqui Farinha puba, pessoal, ó Farinha d'água, né? É, farinha d'água Ah, não Obrigada, tá? Olha, gente, aqui, ó Confirma, doce e azeite Ó, tem o doce e do azeite Qual é o doce? Esse aqui é o doce? Esse aqui é o doce? É Ah, quanto que tá esse? É 2 litros, quanto que tá aqui? Aqui tá 5 reais 5? É Ah, tá 2,50 litros, né? Tá ótimo Fica à vontade Ah, obrigada É 2,50 litros, né? Não, 1 litro é 3 reais, 2 é 5 Ah, tá Ah, sim, entendi Ah, entendi Obrigada, viu? Bom trabalho Muito obrigada Vamos, gente Vou mostrar mais pra vocês Aqui, ó Macaxeira Macaxeira, né? Quanto que tá? Ah, né? 1 litro é 4, 3 por 10 Ah, tá 1 litro é 4, 3 por 10 Aqui, ó Jeremu Também Também chamo de abóbora O pessoal conhece por abóbora A gente vê pela cor É Olha aqui Pimentinha, limão Tudo Olha a comunidade Olha a comunidade Ah, do Tuqui, é? Ah, tá Vamos lá, gente Vamos lá pra cá, amor Tem muita coisa pra mostrar pro pessoal Aqui, barana pra fazer mingau, ó Olha, gente Pra fazer mingau O Johnny, por ali Aqui tem as plantas, ó Eu não conheço muito Isso aqui é planta Pantinha Aqui tem as pimentas Pimenta, pimenta Pimenta, ó Aqui é pimenta biquíni, né? É biquíni, né? Eu acho que é Ou é Que pimenta é essa, Patrinha? É biquíni Ah, tá É a biquíni, né? A biquíni é amarela, né? Tem a da vermelha Vamos pra cá, amor Olha, gente Esse cheiro verde bonito Né? Bonito Essa é? Dez? Ah, tá Muito bonito Aqui, gente, ó O cará, pessoal Tem até um vídeo aqui Viu? No canal Esse aqui é o cará Só que não tem ninguém aqui Pra falar o preço pra gente Aqui, gente A parte de verduras e legumes Viu? Verduras e legumes Que são os temperos, ó Maracujá Quanto que tá, meu bem, o quilo do maracujá? Sete? Ah, tá Sete Que mamão Você vende no quilo, é? Quanto que tá o quilo? Cinco quilo? Ah, tá Cadê, Johnny? Eu tô te procurando Olha, gente Farinha de tapioca Só que o pessoal não fica aqui na banca Bate vários Tem farinha pra farofa Tem farinha com corante Sem corante Tem farinha da branca aqui, ó Olha só, gente Essa daqui é de porco Cortado na faca Tradicional Isso tradicional, é Essa aqui é de porco, ó Cortado na faca É aquele de incubínio, né? Hum Aí aqui Esse porco é daqui Da região, né? Da região É o caipira que chama, né? Olha, amor É o caipira Quanto que tá o quilo? 23 reais 23 reais o quilo do porco E dá 30 reais o quilo da linguiça Trinta? É Olha aí, gente Porco caipira, porfa Olha que coisa linda Aqui, ó Pra fazer aqui um feijão Feijãozinho aí, olha aí, amor Hum Nossa, eu tenho até vontade agora, gente Amor O que que dizer pra eles Que a gente vai fazer Qualquer dia desse Um toicine aqui, ó Comprar o Isso aqui é toicine, né? É pra fazer toicine Gente, eu não conheço Muitas partes Do animal, não Mas o Johnny aqui Ele é Ele é Como é? O que que é? O tio dele que tem açougue, né, amor? É, meu tio, né? Meu tio Na realidade é machante Ele vende carne O cabeça também, né? É, o avô dele O avô dele também, gente Tinha fazido Aqui, amor É o carneiro Ah, os carneiros Gente, eu adoro o carneiro Só que é pouco Só que é carneiro Eu comi uma vez só carneiro na minha vida Eu comi só uma vez carneiro Carneiro? Quanto é que tá o quilo do carneiro, parceiro? 37 37 reais, gente 37 reais o quilo do carneiro Aqui é a galinha caipira, é? É Galinha caipira, amor Aqui é tudo Todos esses Esses Porcos São daqui da região, pessoal É o porco caipira Que eles chamam, não? É, porco caipira Aqui já vi Será do porco Aí tem porco E o Carneiro Essa parte aqui, gente Também tem algumas lojas Tudo bem com o senhor? Tá bom, minha senhora Tá bom, minha senhora Tô bem, graças a Deus Tô filmando aqui pro canal Pro senhor aparecer E o pessoal vir aqui Comprar com o senhor muito Viu? Tá bem, cuidado Vamos voltar aqui E a dona Meira que tá, é? É a parte de sacolas aqui também que vende Tudo um pouco de cara aqui também, né, gente? Vende roupa, calçado Sacolas Já são oito e meia da manhã Tá movimentado, né? Agora a gente vai pro lado de lá Naquela outra parte de lá Quando eu não mostrei Bora ver o que que tem pra lá Vamos, pessoal Comigo Aqui, ó Banana Quanto que tá a banana, querida? Dez Dez? Qualquer uma, é? Ah, tá Obrigada Pra vocês ficarem por dentro Um pouco dos preços aqui, né? É muito importante Essa parte aqui, gente, ó Tem macaxeira, tomate, pimenta Olha o tamanho disso aqui Olha o tamanho dessa... Desses direitos Enorme, né, amor? Nossa, gente Grandão, né? Mas tem bem maior Tem bem maior E daqui até vocês conseguem ver? Ó Toda feira, gente Vamos aqui Olha a cacau Olha a cacau aqui, gente Vou mostrar pra vocês Cacau Aqui é macaxeira, ó Pra quem não sabe o que é macaxeira É a mandioca mansa, tá? Aipim que chama Outros estados, né? Aipim, né? Olha aqui o cacau, pessoal Cinco, moça aqui? Ah, tá Cinco reais, gente, ó Vamos aqui ver Essa parte de abacaxi laranja Olha aí, a Luciana Oficial No Cawai Estamos juntos Olha, tá se divulgando aqui É Divulgável perfeito Luciana Oficial no Cawai Vai lá Vai lá que eu bato Eu bato A gente assiste muito Os seus vídeos Na parte do Eu pescaria Me gosta A gente comecei A gente vai aqui no Márcia A gente vai aqui no Márcia Já encontramos aqui na Fira da Coave A Márcia A gente vai lá, né? A Denise A Denise A Denise Gente Tem muita gente que não conhece ela Mas muita gente de fora do Pará Te conhece, né? Que a gente se acompanha o tempo todo É você e a irmã Terceirinha Que a gente conhece Foi através dela Que nós te conhecemos Começando a te sequência A gente conhece toda a questão A gente vai pra lá essa semana Lá pro Guajará A gente tá aqui Mas a gente vai pra lá Ah, pode sim, amor Pega o contato deles O contato Onde é que eles pegar? Cadê o meu? Ah, tem que ver o meu bolso Calma aí Que legal Vocês tão passeando aqui, é? É Realizou, amor Oh, meu Deus Qual é você, amor? Prontinho Vou te chamar lá Vai ser um sucesso Lá em casa Ai, gente, vai lá Bora ir pra Sombra É, a gente quer ir muito ir lá Então Então Onde é? Porto Trompetas, amor Foi através delas Que eu criei o canal, né? A gente conhece toda a tua história Essa parte todinha Das meninas Gente, eu acabei de conversar aqui com a A Marcia e o Adenilson, né? Que eles são lá de Porto Trompetas Amei E aqui eu vou continuar Fumando pra vocês, né? Aqui a melancia O Seu Paulo O Seu Paulo aqui é o dono dessa banca Ou dessa aqui? Dessa aqui, né? Ah, tá E quanto tá a melancia? Varia muito de preço, né? Varia Tem que ficar 20 Tem que ficar 25 E hoje oitão tem de 15 Ah, tá E 8 a banda 8 a banda 8 a banda E 15 a inteira Ah, inteira, né? Ah, tá 5 Abacaxi também Oitão tem de 3x10 2 por 5, 7 a unidade aí do abacaxi e os dois maiores. Ah, sim, entendi. Obrigada, seu Paulo. Seu Paulo, obrigado. Quando a gente vier, a gente já vem aqui pro senhor, tá? A gente tá só mostrando, eu vou passar no canal, lá, o canal Maria Ribeirinha do Pará. Se eu quiser ver no YouTube, o senhor vai ver muita coisa bacana lá, pescaria, partidinho, tá bom? Tchau, seu Paulo. Aqui a gente vende as copas já, ó. Tá aqui os preços, amor. Ah, é verdade. A cerola é 5 reais, a goiaba é 4, o poço é 5, o abacaxi tá filmando aí? Tá filmando aqui pra eles. Então, vamos sair por lá? Porque aí de lá eu fico pra cá. Tá, vamos lá. E por aqui, gente. Gente, olha só, eu tô aqui com o Joel. Ele vai explicar aqui, né, Joel? Ele vai explicar aqui as farinhas dele temperadas, tá? Bora lá, Joel. Essa aqui, vai. Essa aqui é de alho. De alho. De alho. Essa é castanha. Essa aqui é castanha? Essa aqui é castanha. Ah, castanha. Essa é beico. Essa é de piracuí. Beico. Essa é de carne, coco, pimenta. Essa aqui é de carne? É. É piracuí, né? Piracuí, coco e pimenta. É isso. Gente, dá pimenta. Eu posso experimentar uma aqui? Pode. Pode ficar à vontade. Tá, peraí. Qual é o que experimenta, amor? Ah, aquele vem demais. Ele falou que ele vem demais. Ah, aquele... Não, mas todas elas saem. Só que a que sai mais acabou. De calabresa. A calabresa tá pra cá ainda. É. A calabresa, gente. Isso. E agora foi experimentar de chá que o Joel já vendeu tudo. Aí temos... A que mais sai, Joel. Temos essa aqui que é de cebola. E cebola sai bem também. Sai, né? Ah, tá. É só você que fica aqui na banca, é? Eu e a minha mãe. Ah, tua mãe. E agora a gente tá com ela. Mas eu não sei o nome dela. Como você não? Helena. Vamos, Helena e o Joel, gente. Ficou aqui, ó. Venham aqui na banca deles, tá? Levem tudo isso aqui. Tô à vontade. Eu tenho vontade. Eu vou... Eu só... Eu venho uma vez aqui com o Danilo. Lembra, amor? Apimentada, pessoal. Acuminosa. Essa aí é apimentada mesmo. Gente! Vai ter que tomar uma água de coco mesmo. Olha. Bora provar essa aqui. Essa aqui é de... De carne. Esqueci. De carne. É. Boa. Boa. Cebola, amor. Muito boa. Aí, ó. Cebola. Cebola é boa. É boa. Ela sai bem. Muito gostosa da cebola. É? Muito. Ela vai de cebola. Tem a de coco, tem a de castanha. São boas também. A de... A de... A de... A de... A de cebola? Elas estão só um preço só. Elas estão tudo de 13, as temperadas. É... As normais são 10. A de cebola é mais. Minha boca. Bora levar essa aqui. Cebola aí. Hum. Essa aqui é melhor? É. Eu gostei, né? Todas são boas. É. Mas essa aqui eu gostei. É o que? O nitro. É o que? Acabou, bota. Suja a minha boca? Tá, olha lá. Mas é normal isso aí. É normal, né? É, normal. Onde que tu mora, Joel? Volta grande. Tu assiste YouTube? Assiste, mas... É... Só que eu tô sem celular. Vou comprar um pra mim. Então, compre. Mas veja lá. Maria Ribeirinha do Pará. É? Que tu vai aparecer lá. É? É. Tá. Tá? Tá ok. Tu gravou o nome? Gravei. Como é? Maria Ribeirinha do Pará. Ah, isso mesmo. Vamos ver pescaria. Com certeza tu gosta. É? Vai ver parte de feira. Acesse o YouTube aí. Que o canal é Maria Ribeirinha do Pará. Ah? É, a senhora vai aparecer lá no canal. Ah, isso mesmo. Meu Deus. Não vai dar uma hora que eu apareci. Ah. Ok. O que vai pagar, viu? É só essa que vocês querem? Amor, tu quer levar a pimentada pra ti? Oi? Tu quer levar a pimentada pra ti? Não. Só pra não picar, não é surrasco. Então paga aí, Joel. Toma. Ela mora pela farinha dela. Olha o Joel, gente. Tá convidando a gente pra lá na casa dele. Onde que é, Joel? Volta Grande. Ponta Grande? Volta. Pra lá da Cosperança. Volta Grande. Pra lá da Cosperança? É. Não, despeço de mão. Despeço de mão. Ah, é? Aí vocês fazem lá essa farinha? É, vai em casa. Aí já tá convidando a gente pra ir lá? Vocês podem ficar à vontade. Onde quiseram aparecer lá o dia. Amor, pega o contato do Joel ou então da mãe dele. É a da mãe. A Dona Helena, que nós vamos bater lá. Não se preocupe não, Dona Helena, que você não vai aparecer não, tá? Tá bom. A Dona Helena não quer aparecer, gente, tá? Se você quiser fazer uma visita... Olha aí, olha aí. Convite do Joel, viu? Colocar Joel e a Dona... Helena. Helena. Eu já tô derretendo aqui, tá no calor. Meu Deus do céu. Mas tá aqui. Eita, muito, né? É. Até que hora a senhora fica aqui e vocês ficam aqui? É até meio dia só. É? E que horas fecha aqui? Até meio dia. Meio dia, né? Ah, tá. Qual é o contato? 93. Eu não vou dar o seu contato. Mas eu vou dar... O nome de vocês aqui, referência. Aí vão chegar aqui. Onde que é a banca do Dona Helena? Aí vão vir aqui. Entendeu? Não. Só referência. Obrigada, Dona Helena. É só que a senhora... Gente, olha só como é que eu tô suando demais, viu? E a gente tá me saindo aqui, ó, da feira, da Coab. Eu espero... É... Não mochou em tudo, viu? Eu sei que algumas pessoas vão dizer... Marinha, tu não mochou tudo! Desculpa! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Eu vou, tô aqui, vi todo o pessoal de que é Marinha, você não vai achar tudo! Gente, encontramos pessoas maravilhosas, viu? Aqui na feira. Encontramos dois... Um casal, né? Lá de Porto Trombetas, né? É o Adenilce e a Márcia. Ainda bem que eu não esqueci o nome, senão eles vão brigar. É muito gratificante encontrar pessoas que nos assistem, viu, direto. Gostam da nossa história. Acompanham a gente desde o início. E também encontramos aí o Joel e a Dona Helena, né? Que já temos o contato deles. Já convidaram a gente pra ir lá em Volta Grande, né? Que é uma colônia. Fica aqui no Planalto. É... Ver como que é que eles fazem a farinha temperada deles, né? Então, em qualquer momento desse a gente vai bater lá na casa do Joel. Né, amor? Vai lá, coelho! É... E aqui lembrando... Opa, desculpa, pode falar. Não, a gente vai lá com eles, tá? Vou, já peguei o contato. Vai fazer as farinhas temperadas, viu, pessoal? Vai, gente! Então deixa o like, deixa o like aí pra ajudar a gente a crescer o canal, viu, gente? Vamos agora sair aqui da feira da Coab, tá? Tem bastante gente aí. Já vai dar 9 horas da manhã. É uma das feiras mais movimentadas aqui em Santarém. Fica aqui no bairro de Santana. Tá? E agora a gente vai entrar aqui no carro. Olha aqui a nossa farinha acebolada. Vou falar assim, né? Compramos um litro da farinha acebolada, ó. 13 reais, né, amor? O litro, né? 13 reais. 13 reais. Essa farinha aqui, gente, não é aquela farinha pra ficar comendo à toa não, assim, muito, né? Que nem a gente come a farinha puba. Essa aqui é pra... No momento especial. Ai, gente. Muito churrasquinha, né? E tal. Enfim. Olha só, pessoal. Paramos aqui logo descendo a feira da Coab. Tem o Mercadinho da Prainha, que agora a gente tá aqui na frente, tá? Vamos descer agora pra mostrar pra vocês o Mercadinho da Prainha, gente. Porque aqui no bairro da Prainha, né? Como descemos aqui do carro, aqui tem o Mercadinho da Prainha e o Mercado das Flores, tá? Agora a gente vai entrar aqui no Mercado das Flores. Olha, gente. Bom dia, bom dia, bom dia. Mercado das Flores. Não dá pra aparecer, mas... Olha como que é aqui. Aqui, amor, vou mostrar pra eles que aqui vende de tudo, tá? Tanto o adubo, quanto a... Ó, tem a moça ali, ó. As plantas, né? Tem vários preços, gente, ó. Comenta aí, tá? O nome das plantas que vocês conhecem aqui. Essa aqui, ó, é 40 reais. Tem essa aqui de 30 reais. Mas eu confesso que eu não conheço muito, por nome, as plantas, não. Essa aqui é a espada de São Jorge, né? Que chama. 25 reais, ó. 25, gente, ó. Vocês que gostam de plantas... Vamos lá pra ali. Olha a samambaia, amor. Muito lindo. Samambaia? Olha aqui, ó. Samambaia não é... Acho que é samambaia. Mas samambaia é... Qual é o nome dessas plantas aqui? De boias. De boias, amor. De boias. Tem duas qualidades de boias. Samambaia é essa outra aí, ó. Tem outras. Essa aqui é 40 reais. Aqui tem a frase de... É de barro, é? Cerâmica, né? É... Não, só que é... Só que é cerâmica, é barro. É cerâmica, né? Cerâmica. Cerâmica. Olha aqui, amor. Lá pra nossa varanda aqui, ó. Ah, é. Olha aí, pessoal. Eu quero um desse. É 100 reais, viu? O suporte. Esse suporte é 100 reais. Aí tem as de boias, tem... Aqui, amor. Bora mais pra ali. Vamos pra cá mostrar os preços pra vocês. Essa aqui, ó. 15 reais. Esse 18, 30 reais, ó. Essa aqui, gente, 15. Essa aqui é 15. Palmeira, né? Esse aqui é o 18. Esse aqui é Tajá. Não conheço muito, mas... Algumas só que eu conheço. Olha essa aqui, que é o mercado das flores. Fica aqui no bairro da Prainha. Gente, olha isso. Eu nunca tinha visto isso aqui. Essa planta. Ó. Meu bem. Ok. 55 reais. O Johnny tá pra ali. Filmando, ó. Tem uma pessoa que fica ali orientando, né? E também recebendo pagamentos. É, amor? Olha essa planta. Você já tinha visto? Pois é, essa aqui, né? Aham. Isso é um cacto, né? É um cacto, amor. Linda, né? Muito bonito. Olha aquelas plantinhas que a gente ganhou. E também a gente pega um susto à noite, né? Pensando que é cobra. Verdade. À noite, isso aí no escuro. Meu Deus. Mas só tem um troço. Não tocar nas flores. Olha essa aqui, gente. Que linda. Essa aqui é uma orquídea. R$100,00 essa orquídea, gente. Essa aqui é R$80,00, ó. E essa daqui é R$80,00. O espaço aqui é bem grande, viu? E olha ali, tá? Rosas e cia. Essa é uma parte de rosas. Olha isso aqui, ó. R$20,00 essa. E essa aqui é R$20,00 também. Isso aqui é R$70,00. É a rosa do deserto, né? Tem três pessoas que ficam aqui. A gente tem nas mesas. Adubo para rosa do deserto. Cácteos e plantas em geral. R$15,00, gente. Olha. Farinha de osso para floração. Nossa, interessante. Ainda não tinha visto. É argila. R$7,00. Olha aí, gente. Esses vasos. Sem esse aqui, ó. Deve ter uns 80 centímetros por aí. O mercado das flores tem aqui o mercadinho. Olha aí, ó. Milhos e rações. Rações de pet. Aqui tem farinha. Aqui tem arroz para pesar. Aqui é para farofa, né? É... Quanto está o quilo dessa aqui, mano? Esse aqui também está sete. Sete, é? Ah, tá. Olha, gente. Sete reais. O que eu estou aqui? Parece que aqui é mais em conta, né? Aparentemente, ali da feira. Aqui lá é dez. Aqui tem de sete. Está vendo, pessoal? Passa aqui. Ali tem as partes das rações, ó. Aqui. Aqui é o mercadinho da Prainha, viu? Aqui fica no bairro. Claro, da Prainha. Aqui tem cacau, gente, ó. Olha o tamanho desse cacau. Oi. Estão aí. Tangerina. Pode fazer aquela sua carinha. Tangerina. Meu Deus do céu, gente. Tamarino. Ai, acho que me deu um zique na boca. Tamarino. No canto da orelha. Gente, isso aqui... Isso aqui é sério. Isso aqui, gente. Amor, tem sorvete disso aqui, viu? Eu já? Já tomou? Tá. Sorvete de tamarino, gente. Tem o suco de tamarino. É muito gostoso. Mas essa fruta aqui, ela é ácida, viu? Ela é muito azeda. Inclusive, lá no Guajará tem algumas árvores de... Tamarino. Tamarileiros que a gente chama. Olha aqui, ó. Olha o engá. Como é o nome desse engá aqui? É engá o quê? Engá. É engá o quê? Tem um nome que dão. Só que esqueci o nome. Aqui é abacate, ó. Gente, aqui não é tão grande, viu? Porque só é essa parte assim da frente, ó. Tem três barracas aqui, né? Tem umas duas lá, mas tá fechado. Ah, dá de quatro, tá? É, aqui é bem pequenininho. É o mercadinho realmente dá pra ir, né? Ali também tem algumas vendinhas, ó. De farinha. Ali tem venda de farinha, ó. O pessoal aqui vendendo farinha. Bora. Gente, hoje quem é o cozinheiro? Johnny. Nós estamos aqui em casa, viu? E ele é quem tá cozinhando hoje. Inclusive, a comida dele é muito boa. Olha o que ele tá fazendo aqui. Não repara aqui a baguncinha, tá? A gente vai arrumar depois. Tá fazendo franguinho. Ele já fez aqui uma farofinha, ó. De carne, né? Farofa do Joel. O meu nome é o safarão. Com a farofa do Joel, viu? Com a farofa do Joel. Farofa cebolada. É, olha aqui, gente. Gente, o frango tá aqui no fogo já. Né? E aqui em casa tá uma azul. Porque estamos de mudança aqui dessa casa. Pra... O Joel, ele fez tomar camisa. Gente, estamos de mudança. Dessa casa com um kitnet, viu? Por motivos de... Nossos projetos, né? Vamos fazer nossa casa lá no Guajará. E aí a gente tem que... Reduzir custos, né, gente? Porque aqui essa casa a gente tem quatro anos. Né, amor? Quatro anos. Quatro anos morando nessa casa, viu? E graças a Deus que o pessoal daqui... Os donos, né? Os proprietários daqui dessa casa. Dessa vila, né? Porque são vila de três casas. Eles são muito, muito nossos amigos, né? E... A gente agradece de coração. É... E nós vamos nos mudar, né? Pra um kitnet. Porque, gente, vamos passar mais tempo no Guajará. Né? E quem vai ficar aqui no Santarém vai ser o meu irmão, o Fagner, né? Você lembra dele? E aí, como a gente vai passar mais tempo no Guajará, a gente decidiu alugar um kitnet, né? Porque vamos levar a maioria das nossas coisas lá pro Guajará. Aqui em casa tá uma zoa, gente. Tá? Tá uma zoa. A gente tá arrumando as coisas. E assim... A gente... Tudo que a gente mais quer é construir... Tudo que a gente mais quer é construir nossa casa lá, né? A loja já está quase pronta. Inclusive, hoje, o rapaz tá colocando a porta, né? A porta ainda vai ser de rolo, graças a Deus. Né? Futuramente, em nome de Jesus, a gente vai colocar uma porta de vidro. E é só gratidão a Deus, gente. Por tudo que tá acontecendo nas nossas vidas, né? Por tudo que Deus tem colocado, né? Nas nossas vidas. Nosso trabalho. Né? É... Então, tá acontecendo muita coisa boa. Viu? Assim, mudar não é fácil, né? Mudar em todos os sentidos não é fácil. Mas é necessário, né? É... Então, assim... Eu vou mostrar um pouco aqui da casa pra vocês conhecerem como é, tá? Pra você e Maria, tu nunca mostrou tua casa, que tu morava em Santarém. Gente, eu vou mostrar um pouquinho aqui, tá? Não repare a bagunça, viu? Não repare a bagunça. Porque, realmente, a gente tá levando as coisas aos poucos pra lá. Eu mostro pra eles, amor? Mostro pra eles? Mostro, né? Que eles são nossos amigos. Eu não vou falar mal da gente, porque a gente bagunçou. E aí? Beleza. Olha aí, pessoal. Johnny arrasa aqui na comida, viu? Arrasa na comida e suja o fogão, né? Não, mas aí o fogão é o que limpo, né? Sempre a sujeira, depois é o que limpo. E não tem problema, não. A comida dele é muito boa, viu? Ele sabe... Assim, gente, pra falar a verdade pra vocês, o Johnny sabe cozinhar mil vezes melhor que eu. Eu sei cozinhar, viu? Sei cozinhar, mas ele sai fazer umas comidas estrambólicas aí, que eu não sei. Outra hora ele vai ensinar vocês. Mas bora lá, que eu quero mostrar um pouquinho pra vocês da nossa casa, tá? Que a gente vai... Que a gente morou por quatro anos. Olha só, pessoal. Aqui, ó, é um quarto, tá? Aquele monte de roupa ali. Porque a gente colocou... Levou o guarda-roupa lá pro kitnet, né? Aí tem um monte de roupa ali que eu vou dobrar e colocar nessa mala. Aqui era o quarto da Letícia, né? Da minha enteada, filha do Johnny. Aqui, ó, o quarto do Fagner. São três quartos aqui, gente, nessa casa. Muito boa de morar, viu? Uma casa muito confortável. Aqui é um banheiro, ó. Desses dois quartos, que é o quarto da Letícia e o quarto do Fagner, né? Aqui é a sala. Aqui é a sala. Aqui fica a nossa mesa, ó. Pra gente comer. Né? Tá bagunçado. Aqui tem outra sala, gente. É sala e... Não sei, mas é outra sala aqui, né? Aqui, pessoal, são umas prateleiras, ó. Que a gente vai mandar pro Guajará lá pra loja, né? Vai servir pra loja. Tem essa mesa aqui também. Tem ali a parte do armário. Da cozinha que dá jogada ali, ó. Coitado. E essa prateleira aqui, gente, eu não sei se vai caber lá no kitnet. A gente vai mandar pro Guajará. A gente vai mandar pro Guajará tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui a gente vai mandar pro Guajará, né? A gente quer mandar. Porque a gente só quer levar o que a gente vai usar lá no kitnet, né? Porque como o kitnet vai ser do meu irmão, o Fagner... Nosso quarto, ó. Aqui era o nosso quarto. O meu quarto e do Johnny, ó. Aqui é a nossa cama. Aí tem uma central aqui, né? Aí deu banheiro, gente. O guarda-roupa já fui lá pro outro kitnet, né? E... É bem grande esse quarto aqui, inclusive. E aqui... A cozinha. Aqui é a nossa geladeira. Aqui é a cozinha, né? Lá atrás tem uma areazinha de estender roupa, de lavar, né? A lavanderia, ó. Né? Aqui é a área de lavar. Aqui é a máquina. E aqui, gente, é a parte da cozinha, ó. Olha como ela é grande. Três quartos, né? Essa sala aqui, a outra sala lá. E essa cozinha. E é isso, né, gente? Pra vocês conhecerem um pouquinho aqui da nossa casa. Viu? Gente, agora a gente vai almoçar, viu? Pra finalizar esse vídeo. Com chave de ouro, que é o nosso almoço. Já que não tem mais nem... Não tem mais, só tem. Duas colheres. Tudo já foi pra lá. Já foi tudo lá pro kitnet, gente. Nem colher pra tirar, mas aí que a comida tem. Mas tudo bem, né? Dá o jeito, tá só. Uma farofinha aqui. Gente, tá muito bom isso aqui, viu? Deixa eu trazer aqui vocês pra vídeo. Espera aí. Tem gente que reclama. Maria, tu não mostra direito. Verdade, gente. Eu não mostro direito muita coisa, viu? Mas eu tô aprendendo. Vocês têm que fazer paciência comigo. Eu não sou. Assim, eu vou errar muito, viu? Mas enfim, eu dou o meu melhor, tá? Né, amor? A gente dá o nosso melhor. Sim, sim. Sim, sim, sim. Daí que eu vou mostrar pra vocês o meu prato. Olha, essa farofa aqui, gente. Essa farofa aqui é do Joel, viu? Gente, o Johnny já fez com uma carne que tinha de ontem aqui. Ele já fez uma farofinha. Olha, tem que pegar o Draculé depois. Eu acho que é o Draculé. E aqui o meu prato. Franguinho com arroz e uma farofinha de carne que o Johnny já fez. E agora? Já, já. E agora eu vou comer. Prova, né? Talvez a prova tá quente. Tá quente. A farinha boa, tô linda. E é isso, pessoal. Deixa o like, se inscreva no canal. É isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vai ter muita coisa boa ainda pela frente. Tá bom? Estamos em mudança agora. Mas semana que vem a gente tá indo lá pro Guajarato, tá? Não desistam de mim. Vocês aguardem que é só... Isso aqui é só por um tempo, tá? Inclusive, terça-feira... Já vai voltar tudo normal, graças a Deus. Em nome de Jesus. Inclusive, terça-feira a gente vai pro Uichiminar. A gente vai mostrar mais uma vez a viagem. Já com mais detalhes pra vocês. Entendeu? E se der pra gente mostrar outros lugares, a gente vai mostrar. Tá? A gente não vai prometer justamente porque a gente não sabe o que vai acontecer lá. Então, assim, a gente vai mostrar a viagem. Vai mostrar o nosso dia a dia. E tomara que dê certo que a gente vá, né? Eu espero que dê certo pra gente ir. Não, mas... A gente vai... É... A gente vai ter que ir. É... Mas aí, qualquer coisa, a gente avisa vocês, tá? Nosso desejo é que dê tudo certo. Mas que Deus sabe todas as coisas, né, gente? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado, tá? Mais uma vez. Fiquem com Deus. Grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Um beijo. Tchau.